Perfeita pergunta, acho muito importante, né? O anticomunismo é cada vez mais forte na realidade brasileira. E eu acho que uma das pessoas que melhor explicou o que é o comunismo foi Dom Helder Câmara, né? Ele tem uma famosa frase que dizia, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que existem pobres, me chamam de comunista. Ou seja, o que é o comunista? É aquela pessoa que não aceita a existência da pobreza, da miséria, da desigualdade, da fome, do desemprego, de crianças sem escola, de falta de saúde, do trabalhador do campo que planta e não tem acesso à sua própria comida, né? Porque, enfim, é negociada por atravessadores e por aí vai, ele não fica com quase nada do que ele planta. Enfim, o comunismo é a brilhante ideia de que a humanidade tem capacidade de produzir riqueza e cultura para todos e todas e que não é justo, não é necessário, não é ético e humanamente aceitável que a gente tenha pessoas passando fome, que a gente tenha pessoas no desemprego, que a gente tenha pessoas sem direitos sociais fundamentais. O que é que quer um comunista? O comunista é o verdadeiro humanista da sociedade. Ele é aquela pessoa que quer uma sociedade socialista, sem exploração do ser humano pelo ser humano e sem opressão, né? Uma sociedade em que o fato de uma pessoa ser mulher, ser negro, ser negra, ser LGBT, ser indígena, ser cigano, qualquer característica particular, não faça com que essa pessoa sofra discriminação, preconceito, tenha a sua humanidade negada. Então, eu acho que Dom Helder definiu muito bem quando ele falou, quando eu pergunto por que tem pobres, me chamam de comunista, porque o comunista é aquela pessoa que vai olhar a pobreza e vai dizer, isso não é natural. Se não é natural, a gente pode mudar, a gente pode mudar a partir da ação política organizada. Porque citando outro grande pernambucano, como diria o Chico Sais, organizando, a gente pode desorganizar, desorganizar esse sistema de exploração e opressão que faz com que, por exemplo, um dos países que mais produz alimentos no mundo, a gente tenha mais de 33 milhões de brasileiros passando fome e quase 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas em insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo disso. Legenda por Sônia Ruberti